Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um modelo de folhas para fazer aplique em tapete, tá? Então nós vamos começar, eu vou usar o barbante verde mesclado, agulha 3.5. Para começar essa folhinha nós vamos iniciar com a laçada inicial e vamos fazer 3 correntes, 4, 5, 6. Vamos fechar na primeira correntinha aqui ó, com ponto baixíssimo. Vou subir mais 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer um ponto alto duplo. Tira duas laçadas, duas laçadas, mais duas laçadas, tá? Duas laçadas na agulha e vamos fazer o total de 5 pontos altos duplo ó, 2 pontos altos. Vamos fazer mais 3 pontos altos duplo e eu volto. Fiz 5 pontos altos duplo, mais 3 correntes e vamos fazer mais 5 pontos altos duplo. Então vamos repetir de novo, tá? ó, duas laçadas, mais duas laçadas, mais duas laçadas, mais duas laçadas, sempre puxe de duas em duas laçadas, tá? Quatro, correntes, mais duas laçadas, 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 mais duas laçadas. Fiz os 5 pontos altos duplo, agora nós vamos fazer seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. E vou fechar aqui no meio, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou passar aqui pra dentro da outra, do outro lado aqui e vou fazer aqui seis pontos baixos. Um, dois, três, peraí, aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? Aí eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base, ó. São cinco pontos baixos, né? São cinco pontos altos duplo. Então, nós vamos fazer cinco pontos baixos, ó. Aqui no meio, nós vamos fazer três pontos baixos. E três correntinhas. E vamos fazer o picô, ó. Você pode fazer com ponto baixíssimo, ou você pode fazer com ponto baixo, ó. Tanto faz, tá? Ó. Ponto baixo, ele vai ficar mais, fica maior. O ponto baixíssimo, ele fica menor. Ok? E aqui do outro lado, vamos fazer mais três pontos baixos. E vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó, vai ficando assim, nossa folhinha. Agora aqui, nesse, né? Nessa, aqui nós fizemos seis pontos baixos, né? Aqui também, nós vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Finalizando os seis pontos baixos, eu vou prender aqui, ó. Com ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Pode ser nove. Aí aqui eu pulo uma correntinha, no próximo vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E cada correntinha eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Tá vendo? Cheguei na última. Agora nós vamos prender aqui dentro com um ponto baixíssimo, tá bem? Faz uma corrente e vamos cortar o barbante. Ó, cortei o barbante. Agora nós podemos, é, passar o barbante aqui por dentro, tá? Pra arrematar ele. E assim a gente vai esconder ele aqui por dentro todinho. Veja como ficou a folhinha, ó. Ficou lindo, né? Agora nós vamos aprender a fazer um pouco maior, tá? Nós vamos começar de novo com a correntinha inicial. E vamos fazer seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar a primeira correntinha. Tá? E vamos fazer novamente seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ok? E vamos fazer seis pontos altos, cinco pontos altos duplo. Que são duas laçadas na agulha e vai puxando de duas em duas as laçadas, ó. Vamos fazer, então. Fiz os cinco pontos altos duplo, três correntes e novamente os cinco pontos altos duplo do outro lado. Dentro da mesma argolinha, tá? Vamos fazer, então, e volto no final. Finalizando os cinco pontos altos duplo, vamos fazer novamente as seis correntes. Vamos fechar aqui dentro com um ponto baixíssimo. Tá? Aqui vamos fazer uma corrente. E vamos fazer aqui dentro os seis pontos baixos. Até aqui é igual a outra, tá, gente? Quando chegar aqui vai ficar diferente. Sete, três, quatro, cinco e seis. Agora, nesse primeiro ponto aqui, nós vamos fazer meio ponto alto. Que é, puxa tudo de uma vez, ó. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base. Aqui dentro, dois pontos altos. Três pontos altos. Duas laçadas na agulha e faz o ponto alto duplo. Três correntes. E vamos fazer o ponto picô. Ponto alto duplo. Três pontos altos. Veja que ela vai ficando assim, ó. Tá? Já vai ficando maiorzinho. Agora, nós vamos fazer... Um ponto alto em cada ponto de base. Um. São cinco pontos altos duplo. Então, vamos fazer cinco pontos altos. A linha. Vamos continuar. A linha envolou tudo aqui. Ó. Agora, aqui o último é meio ponto alto, tá? Nós fizemos meio ponto alto aqui. Então, agora aqui é meio ponto alto também. Ó. Tá? E aqui dentro, nós vamos fazer os seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aqui nós vamos fazer três, quatro... Ah, desculpa. Cinco e seis. Sete, oito, nove. Vamos pular uma correntinha. Na próxima, vamos fazer um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Ó. Pra aplicar essas folhas nos tapetes de jogo de banheiro, fica lindo. Agora, a gente prende aqui dentro. Com ponto baixíssimo. Faz uma corrente e corta o barbante. Agora, aqui atrás, a gente vai arrematar o barbante. A gente pode puxar aqui pra dentro. E pode até deixar assim. Porque depois a gente vai passar cola, a hora de colar nos tapetes ou costurar vai ficar. Ó. Veja que essa aqui ficou um pouco maior. Tá vendo? Ó. Bem maior. E também nós podemos fazer ela menorzinha. Tá? Então, espero que se você quiser fazer ela menor, é só você fazer seis correntes, só quatro ou três pontos aqui. Aí, três, três pontos. E aí, vai fazendo igual essa daqui. Os pontos baixos, né? Mas eu acho que esse aqui é um tamanho bom pra aplicar nos jogos de banheiro. E esse aqui, se eu for fazer caminho de mesa, um trabalho maior, essa aqui dá pra você aplicar, né? Em trabalhos mais, tipo de barbante mais grosso, ok? Assim, trabalho maior, tipo caminho de mesa, um tapete grande. Isso aqui fica melhor pra um tapete, pros jogos de banheiro, tapete pequeno, ok? Então, espero que vocês consigam fazer, tá gente? E quem não se inscreveu no canal e quer receber todo o conteúdo que eu postar após este vídeo, é só você se inscrever, ativar as notificações que fica do lado de inscrever, se tem um sino. É só você clicar naquele sino, se inscrever, tá? E você passa a receber todos os vídeos que eu postar no canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E você passa a receber todos os vídeos.